Gente, eu vim parar numa sorveteria tradicionalíssima aqui em Ilhéus, porque até o sorvete se transforma na festa junina. Ó, tem sabor aqui de que, Aretuza? Filho verde. E esse? Meu Deus, eu vou provar todos. Sabor de São João, sabor de São Pedro, tem que ter. Vem cá, Bárbara, porque essa sorveteria, até Jorge Amado vinha aqui tomar sorvete. Mas agora, nessa época do ano, sabor de milho verde, de tapioca, não pode faltar, né? Não, tapioca, milho verde, coco, chocolate. Venham participar. Vem cá. A festa aqui em Ilhéus, o São João, o São Pedro, é bom por quê? Porque onde tem calor, tem sorvete. E você? Não tem calor, tem sorvete. Isso, é, não tem calor, tem sorvete. Isso é bom. Isso é bom, muito bom. Venham participar, estão todos convidados, venham participar do São João e Ilhéus, e sejam bem-vindos. Sabe dançar forró? Já dansei muito hoje em dia. Por que não, mulher? Não, sou cristã. Ai, glória a Deus, ela é evangélica, mas a gente dança um forró evangélico. Isso. Mas o São João, São Pedro, a festa, a gente não teve festa no passado, esse ano a gente vai poder dançar, vai poder aproveitar, tá bom demais, né? Tá bom, pode vir, tá todos convidados, a festa aqui vai ser maravilhosa e não esqueça de dar uma passadinha aqui na sorveteria.x. Você nasceu em Ilhéus? Não, em Aracaju. Você, você é de Aracaju, São João, daqui de Ilhéus, comparado com o lá de Aracaju, qual que é o melhor? O daqui, lógico. Aqui que é o melhor? Aqui é o melhor, pode vir, são todos convidados para dançar aquele forrózinho aqui em Ilhéus. Você já dançou muito forró? Já, já dancei. Como era, hein? Era bom demais, muito bom. Feliz São João, gente, feliz São Pedro. E a festa junina? Festa junina, venham pra cá, dançar aquele forrózinho. Beijo! Arraiado à tarde 2022, patrocínio Governo do Estado da Bahia, São João da Bahia 2022. Valeu esperar!